Titch, Titch, é muito estranho, cara. Titch, se livraram do Titch, lembra a princesa do Mário. Olá, piratinhas de merda, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Teorizando com Sanji. Sabemos que haverá uma grande guerra no final de One Piece, e que provavelmente essa será motivada a descoberta do próprio Mário de Roger, mas será mesmo? Então, assim, a motivação do Luffy para entrar nessa guerra, eu acho que vai ser mais complicada. Eu acho que, assim, ah, não, mas toda a revelação do século perdido vai estar lá, e isso que vai motivar o Luffy a salvar o mundo. Mas, desde quando o Luffy se presta atenção com alguma explicação para o Luffy se envolver, que falam que a última grande guerra vai ser contra o governo mundial, e o Luffy vai ser um dos principais pontos contra ela, é complicado, porque o Luffy não é altruísta, assim, ah, não, eu vou salvar esse reino porque essas pessoas e tal. Não, ele fala assim, ah, eu sou amigo de fulano, fulano é daquele reino legal, eu vou salvar o reino, eu vou ajudar o reino. Mas ele não é com pessoas desconhecidas, tipo a Vivi. Ele não vai lá e vai se sacrificar com um monte de gente que ele não conhece. Ele vai se sacrificar por um tio que ele conhece, nem que seja tipo, ah, conheci ele por 5 minutos, que é a casa daquele velho meio zumbi lá dentro da barra, que o cara conheceu, pedi ajuda dele, e falou, Luffy, ah, tudo bem, tô aqui de bobeira mesmo, vamos lá ajudar você. Entendeu? Então, é preciso de uma conversa. Mas eu achei assim, se você chegar no Luffy, não, vamos salvar o mundo do governo mundial. Eu não acho que o cara vai fazer, ah, legal, bora lá. Entendeu? Tomar aqui de boa, tomando um sol em Raftel, vamos lá. Não, eu acho que precisa, assim, de um motivo maior. Entendeu? Uma motivação maior. Porque, assim, ele não é um herói. Tire isso da sua cabeça, Luffy não é um herói. Ele não vai dividir carne com ninguém, entendeu? Ele, assim, ele é um pirata. E a frase, essa é uma frase que estão passando bastante, o Lau, o Smoke, que eu tô repetindo bastante nos últimos tempos, é um pirata é sempre um pirata, independente do que aconteça. Então, assim, ele é um pirata depois de ele. Entendeu? Então, assim, mesmo se falar assim, ah, mas a história do século perdido vai mostrar pra ele a verdade, isso vai fazer com que ele queira ir contra o governo, fala... O Luffy nunca prestou atenção em história nenhuma. Nem isso. Ele sempre dorme, ele não tá pouco se lixando. O Luffy não é esse tio, assim, super herói, porque vocês veem, não, cara. Ele não tá nem aí pra bagaça. Eu quero bagaça, mas que se exploda. Então, eu acho que vai ser uma coisa assim, ou vai envolver algum companheiro dele pra a motivação dele, ou, assim, ele vai fazer o que o Dragan comentou. Quanto mais você explora o mundo, mais você começa a questioná-lo. Porque, assim, ele já viu crianças sendo usadas de cobaias, ele viu o lixo que são os teriobitos, os escravos, né? Ele viu como são tratados os escravos. Na frente dele, o cara morreu, né? Naquele pirata, arquipélago, o Shabond, né? Shabond, é saobond ou shabond? Porque cada um escreve de uma forma. Então, assim, ele viu o tratamento que os nobres têm, os escravos, ele já viu a construção de uma arma química, apesar de que isso pra ele não deve fazer muito sentido. E tende a piorar, agora ele tá em dress rosa, ele viu os degladiadores lá, todos colachados, tudo faltando pedaços. E vai, tende a piorar, ele vai ver cada vez coisas mais e mais podres, envolvendo pessoas importantes pra ele. Isso pode vir a levar ele. Alguém do governo pode chegar pra ele e falar assim, não, porque nós somos o bem do mundo, que sabe o quê, sabe o quê. E ele lembrar de tudo isso que ele viu, que passou assim. O Lau, por exemplo, também acha que o governo fez alguma coisa, ele, o governo do Flamengo, tá? Fez alguma coisa pra ele forte também, que eu já comentei num fórum do Fórum Project, que eu acho que ele era um escravo. Eu acho, não, chegou assim na hora que ele tem sido um escravo também, apesar de ser meio repeteco de Hancock, isso me deixa meio na dúvida se era, se não era. Mas pode ser. Então, assim, as pessoas que ele gosta, pelo menos assim que ele vai gostando, estão sofrendo por essa coisa podre que tá o governo. E talvez isso faça se motivar, assim, ah, não, o cara vai falar pra mim que tá tudo bem, que eles protegem o mundo, que eles que colocam ordem no mundo, mas eu só vejo gente sendo usada, gente sendo escravizada, eu só vejo vocês tratando as pessoas como lixo, entendeu? Essa é uma linha que o Lau consegue assumir, como ele fez com a Nami, velho. Ele viu, lembra como ele ficou puto com a Arlong quando ele viu que ele usava a Nami. A mesma coisa, meu, ele não vai ficar muito puto, ele ficou puto com a Kame, e ele vê cada vez mais trabalho, ele vai ver, acho que trabalho escravo, acredito que ele vai acabar vendo, trabalho escravo, Ingrés Rosa, na fábrica de Brindis, na fábrica de Smiley, né, que é capaz de que ele veja, entendeu? Então, isso pode chegar a ele a fazer, mas eu não acho que no final ele a fazer, ah, não, vou mudar o mundo com você, meu pai, vamos lá chutar a bagaça. Não, eu acho que vai ser uma coisa assim, vai ter uma bomba, relógio, que vai fazer alguma coisa muito ferrada com ele, e aí ele vai explodir, mas eu não acho que seja necessariamente a história do século perdido. A menos que, apesar de que é complicado, são pessoas que ele não conhece, né, tipo, novecentos anos atrás, mesmo que seja parente, 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 parente distante dele, ele não estava nem aí, sentia um pai, se a gente queria se portar com parente novecentos anos atrás. Então, assim, eu não sei o que vai ser, eu acho que não vai ser nem a bomba relógio o século perdido. A menos que seja, tipo, uma coisa muito mega fodástica, eu acho que vai ser um ponto a mais. Na verdade, eu acho que a guerra vai começar antes de ele achar One Piece. Eu acho que ele vai se envolver com a guerra, e no meio da guerra ele vai encontrar One Piece. Eu não acho que ele vai estar na guerra com o Rei dos Piratas, porque, tipo, ia ser uma coisa muito foda. Nossa, já pensou? Tipo, ia ser muito foda. Mas não, eu acho que sim. Ele não vai estar na guerra com o Rei dos Piratas. Ele vai ser antes. Então, se a guerra seja interrompida por algum tempo, ou durante a guerra, talvez, se dê em Maria Joa, Maria Joa, eu acho que é Maria Joa, tá? Maria Joa, porque Joas eles não têm, né? Maria Joa. Então, acho que talvez se dê em Maria Joa por causa, pra destruir ele é destritores, né? Tipo, é puta explosão dos infernos, a 10 mil metros, abaixo do mar, eu não lembro. Então, puta explosão do caramba, né? Ou nessa Quartel General, agora no Novo Mundo. Pode ser que aí, no meio da guerra, ele, puta, olha só, tá vendo aquele curvatinho estranho? Ele parece uma ilha. Vamos ver o que que é? Aí acha, é, é, Raftel. Pronto, encontrei uma risca. Não vai ser necessariamente assim, mas eu acho que talvez seja, mais ou menos, nesse meio. Eu acho que o detonador do Luffy não vai ser a resposta do século perdido. apesar do que o Barba Branca disse que quando alguém chega com o tesouro, a pessoa vai ferrar com o mundo. Eu acho que o Luffy já vai estar ferrando comigo, como ele já está fazendo. E depois, quando ele, mas ele tivesse meio ainda por trás, assim, tá? Aí quando ele descobrir o que aconteceu, é uma motivação a mais. e então aí ele vai chutar o pau do barra com o pai dele. E bora lá, vai, vamos acabar com essa, essa bagaça. Falei, quantas vezes eu falei bagaça? Por que que eu falei isso? Então assim, o governo, eu acho que assim, o detonador não vai ser o One Piece. Apesar de que o Barba Branca disse que vai ser encontrando o One Piece que o mundo vai virar uma porra louca, eu acho que é antes disso acontecer. Já vai estar uma bagaça. Na verdade, o que eu acho que vai acontecer assim, o Luffy, ele vai, em algum momento, vão chegar pra ele, e falam assim, não, que a gente vai te matar, porque te prender não adianta, né? Você escapa, você invadiu, escapou de em pau-dau, então a gente tem uma ordem de execução imediata pra você. Pode ter até assim, que não é, se fizeram, se fizeram, se fizeram fazer isso pra ele, né? Vamos ter uma ordem de execução imediata pra você. porque você é um risco do governo, bababá, bababá, bababá. E também porque, além de tudo isso que você fez, você é o filho de Drago, e isso é uma grande ameaça pra nós. Aí ele falou assim, pera, eu ser filho do Drago é uma ameaça, então você tem sangue do demônio nas suas veias e você também é perigoso. Aí assim, ao contrário do Ace, que fica puto da vida, ah, eu dei meu pai, eu dei minha vida, porque eu estou aqui, porque eu vivo, né? Eu acho que assim, o Lof não, ele falou assim, cara, eu não tenho nada contra aquele velho, contra o velho lá. E ele fica com aquela coisa na cabeça, né? Porra, filho do Drago não tem nada a ver, ele tem a doença, toda aquela história, mas a amontola do Ace, ele não fica com ódio do Drago. O velho tem suas motivações, tem o seu jeito, tem os seus princípios, eu espero fazer o que ele quiser, eu não tenho nada a ver com o meu pai. Mas assim, vocês acham que eu vou ser caçada agora porque eu sou filho dele? Sim, sim, você vai ser caçada porque você é filho dele. Então é fácil. Pra eu não ser caçada só porque eu sou filho dele, é só eu superar ele. Porque eu não tenho tudo que vocês contaram que eu sou superar ele. Então assim, se vocês me acham uma ameaça primeiramente porque eu sou filho dele, eu vou mostrar uma ameaça maior do que ele. Aí vocês vão ter que vir atrás de mim por minha causa, não por causa dele. Esse é um raciocínio que eu não fui para a base, porque eu não fui para o seu problema. Então, se ele é aluno, você não pode, porque ele é o grande líder de funcionário, você não teria nenhuma ação que você pudesse fazer, que o tipo de antar pudesse ultrapassar, a menos que você fosse também diretamente contra o governo. Aí eu não fichei, eu disse, beleza, então eu vou destruir essa ameaça. Eu falei, mas isso daí é um raciocínio simples demais. Eu falei, é, por isso mesmo que eu acho que vai chegar esse tipo de raciocínio. Eu não preciso de muita motivação. Eu falei, Ah, então eu sou perseguido que eu sou filho dele Porque ele vai contra vocês Então legal, eu também vou contra vocês Mas eu moro de cara contra vocês Eu acho que assim Por aí, eu acho que o Luffy não vai querer Dar uma de herói Mas eu acho que ele vai querer causar o maior Caos possível É isso que ele vai querer Ele não vai buscar a mesma coisa que o pai dele Ele vai assim, ah, eu quero mudar o mundo Eu acho que o Luffy vai ser O homem que vai ser o rei de piratas E o homem que vai virar o mundo de cabeça pra baixo Porque na cabeça dele Ele também deve achar o mundo que tá podre Mas eu não sou um herói Eu não sei como arrumar essa bagaça Mas eu sei que Eu não sei também como meu pai Eu não sei como mudar o mundo Mas eu sei que se esse mundo tiver de cabeça pra baixo Se ele tiver um caos Vai precisar não fazer alguma coisa Pro bem ou pro mal, ele vai precisar de alguma coisa Que eu mude ele pro lado certo Então é isso que vai fazer O homem vai passar o maior caos possível no mundo E no mundo todo Que é um reflexo As ações dele refletirem no mundo todo Então eu acho que essa participação do Luffy Contra o governo mundial Causar o maior caos possível Pra deixar tudo assim Cabeça pra baixo E vai cumprir a profecia do Barba Branca O homem que encontrar o One Piece Vai virar o mundo de cabeça pra baixo Mas a ordem é diferente Ele já está virando o mundo de cabeça pra baixo Antes de encontrar o One Piece E que pode deixar algumas pessoas perceberem assim Olha, principalmente o Marco Olha, eu acho que aquele cara Que ele dá a vontade A vontade do Roger Que o velho tava falando É o tal irmãozinho do ex Então por causa disso Eu acho que a contribuição do Luffy Contra o governo Vai ser gerar o maior caos possível Porque com o caos Você precisa tomar alguma atitude de mudança E entra no sonho do Drago Mudar o mundo, entendeu? Então esses vídeos vão te ajudar De alguma forma Desse jeito Então assim Se você ficar jogando na cara do Luffy Que ele vai ser perseguido agora Principalmente não porque ele é um pinata Porque ele é filho de alguém Ele vai falar assim, ótimo Então você tem que fazer coisa pior Que os filhos desse pai E ponto, acabou Em lugar de ficar sofrendo Ai, não Porque eu sou seu filho E tal, tal, tal Então essa vai ser assim O Luffy vai casar O Luffy é um homem Que vai casar o Carlos do Muro Eles achavam que é o Ludo o Drago Que seria o Di Que ia causar o maior transtorno pra eles Se livraram do Ace Caso fosse ele Mas no final das contas Não era o Tite O cara que vai chutar a bagaça De novo falei bagaça Vai ser o Luffy Muito bem Peradinhas de merda Aqui eu termino a minha teoria Sobre as motivações Que levariam o Luffy A participar da grande Da última grande guerra Eu espero que vocês tenham gostado Se sim Clique na mãozinha Mãozinha arriba A mãozinha positiva aqui embaixo A mãozinha negativa Pera, sim Negativa Dizem Digam-nos o que nós podemos melhorar Deixe sua opinião Sobre essa teoria Sobre outras teorias Que você poderia ter Aqui embaixo na descrição Também eu vou deixar Alguns links de canais Muito interessantes De One Piece E também O link do Fórum Project Que tem várias teorias Imperdíveis Que vocês Acredito que vocês vão gostar muito Então é isso Mais uma vez Obrigada por realizar esse vídeo E Nos vemos no mar Tchau Obrigado.